Olá Megustas! Tranquilo, meus bonitos! Estamos aqui... Está onde, Megusta? Estou em Macaíba. Estamos saindo aqui, meu amigo Edipo, do canal Motocando por aí. Não rolei hoje. E eu tenho dois casos a revelar para vocês, muito críticos, muito críticos. Música de tensão, por favor. Isso. Essa daí mesmo, essa que dá medo. A gente tinha passado uma lista aí, e durante toda a semana só... Talvez a gente faça um rolezinho no final de semana aí, se tiver sol, porque está chovendo muito em Natal. Beleza? Aí os caras, não, beleza. Está confirmado. Não, vou mudar até uma viagem minha aqui para dar certo. Beleza. Então tá bom. Aí quando foi ontem, a gente não vai fazer chuva não. Vamos... Vamos embora. Beleza. O único homem que veio está aqui, ó. Vou dar um retrovisor aqui, Edipo. A NASA da MT arregou. O celular dele não atende, filha da puta. E ainda... Não respondeu, não disse porra nenhuma. Pô, não vai, pô. Diz que não vai. Tá ligado? Mas você disse que vai. E não aparece, pô. Aí o cara fica esperando lá, igual besta. Não, não vou. Não vou, não vou poder ir. E pronto. Acabou, pô. Mas nem disse que... Que não vai. Aí empata o rolê. E aí, como é que fica? Na cidade de vocês aí, sempre tem um cara que faz isso, né, mano? Pô, eu fico doente com isso, véi. O outro disse que vinha também. Prestou a moto. Aí não dá, né, Jean? Jean, porra. Primeiro rolê aí, meu amigo. Só fugir. Jean Compromiss Red. Mas não tá usando. Tá lá de cabide lá. Tá guardado na garagem, na moto. Ai, meu Deus do céu. É complicado. Bota a foto do NASA da MT aí, desse... Filho da mãe. Que eu esperava que todo mundo furasse, menos ele. É um arregaçado mesmo, né, mano? Que foda, mano. Sempre aqueles que eu compro a moto, mano. Não quer usar, véi. O grupo tem umas 70 pessoas no grupo. Hoje, domingo de sol, tranquilo. Vem um. É, véi. Isso aí, viu? Vambora. Vão apertar aqui, filho. Pra quem não conhece, daqui é a... Terminou, né? A famosa reta Tabajara. Aqui no Rio Grande do Norte. Pessoal disse que tem uma lenda aí que vão duplicar essa via aqui. Não sei como, mas vão. Eu vou falar pra vocês de uma coisa aqui. Aproveitar esse vídeo aqui. Fazer um utilitário aqui, certo? Fala um pouquinho da MT-07. Eu já acho que é a segunda viagem que eu faço nela aqui, cara. E... Eu vi um vídeo. Se eu lembrar da onde foi esse vídeo, eu boto o link dele aí na descrição do vídeo, do canal do cara. E ele falou uma coisa muito interessante. É... A MT-07... E as MT's, em modo geral... Ela... Ela tem uma... Deixa eu passar logo esse caboclo aqui. Ela tem uma entrega de torque muito rápida, né? Muito cedo, ó. Eu respondo. E geralmente os motos de quatro cilindros não tem esse acerto. Pelo menos as de média cilindrada. E você fica bem acostumado. E de fato acontece isso. Eu tava na minha Z-750, num rolê desse. E no mesmo rolê eu passei pro NASA da MT, esse vagabundo, safado, furão. E ele... Foi na Miss Red e eu fui na MT-09 dele. Porra, meu irmão. Muito massa a moto, velho. Muito massa. Falta um dono. Não tem manutenção nenhuma a moto. Mas... Pelo menos, ó... A entrega do torque, cara. É como ele disse. É instantâneo. E você fica mal acostumado com isso. Você dá aqui, ó. E ela vai, cara. E dá um supapo no peito do caboclo aqui e vai pra frente. Eu acho isso muito legal. E isso dá muito prazer na pilotagem. Você fica muito, 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 muito mal acostumado. Porque é tipo... É a força imediata. E na 4 cilindros, assim, você não tem isso. Você tem uma força meio que tardia, né? Você se carrega ali 3, 4 mil giros e ela vai e entrega a potência. Uma puta de uma potência. Não tô falando que não tem potência. Mas leva um tempo. Então o tempo de reação dessa moto aqui, essa é a palavra... Olha aí, ó. É instantâneo, tá ligado? Não tem como, mano. Tem muita força. Olha aí, mano. 2 segundos ou 170. Isso me impressionou bastante. Aí teve um amigo meu que disse, não, eu andei na 07. Não achei essas coisas. Preferi a 09. É... Vai de cada um. Essa tocada aqui pra mim tá ok. Tá confortável pro dia a dia. E tá muito confortável pro rolezinho aqui, ó. Sem falar no consumo. Que é uma coisa que a galera não fala. Mas na realidade... É o que conta. Se você tem uma moto que tá fazendo, por exemplo, 20... Na cidade. Você vai andar com ela todo dia. Você vai andar com ela todo dia. Aí se a moto faz 14, 15... Você não vai andar com ela todo dia. Porque é a mesma coisa o consumo de um carro, tá ligado? Então... É... É... Relativo isso aí. É o seguinte. Vou falar do modo econômico da onça. Vocês podem ver aqui, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo. O modo eco que tá aqui, ó. Ele tá ativado. Ah, você coloca aí... Você ativa esse modo econômico? Não. Isso aqui é só um indicativo que nessa aceleração que eu tô agora... Espero que o ódio fique bom, velho. Tá muito vento. Essa aceleração que eu tô agora... É... Ela tá economizando combustível. Ela tá tendo o seu fluxo ótimo aí de consumo. E eu consegui manter ela numa hora econômico. Você dá a punha aqui, ó. Ela apaga uma hora econômico. E quando você... Eu consegui manter uma hora econômico... Ah, até que velocidade? Ela consegue viajar economicamente, falando. As obras já começaram aqui, ó. 10 anos agora eu termino isso aqui. Ó, eu consegui fazer, acho que até 125 km no modo econômico. Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui, ó. Sexta. Vou esticar até 120. Vou tirar o punho e deixar ela aí, ó. 120... Tirei o punho. Beleza. Ela vai ativar o tomódio. Mas... Mantendo a aceleração, né? O consumo, né? Passei. O eco tá ligado. Meu punho tá bem controladozinho aqui, ó. 100... Deixa eu ver aqui. 114... 124... Tá aí, ó. 120... Tá no plano. 123... 124... 125. Acelerando. É acelerando o econômico ligado. Então, tipo, se você viajar... Nessa pegada de 120, 125... Viajar de boa... Você vai economizar combustível pra caramba, velho. Porque ela fica no funcionamento perfeito ali, de consumo de combustível. O melhor... É tipo o... É como se fosse o melhor acerto, né? Então, ela consegue isso porque é uma moto de 700 cilindradas. Ela consegue te jogar essa velocidade. Isso é econômico. Porque... Eu tô consumindo muito pouco do motor dela. Entendeu? Do potencial dela. Então, por isso que ela faz isso. Ah... O review que eu tô preparando aí... Com o Rosemba da MT... É... Sobre... Tudo sobre a 07 e tudo sobre a 09. Certo? E... Lá... Eu vou tentar dar informações pra você. Qual moto você pode escolher. Vou dar as informações. Quem vai escolher é você. Não sou eu que eu vou dizer o que você vai fazer ou não. Faz o que você quiser. Mas os pontos que eu vou colocar lá... Aí você vai ver quais pontos são importantes pra você... E qual não é. Não... Eu... Mesmo com esses pontos aqui. Consumo, tal, 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 tal... Eu prefiro a 09. Beleza? Não. Que eu quero a potência mesmo. Quero... Ignorância. Quero muito... Sentir esse torque aí. Pronto. 09. Só vai. Então... A gente tá marcando aí pra fazer esse vídeo. Acho que até o mês que vem sai. É um vídeo que tá trabalho pra fazer. Porque a gente tem que pegar muitas informações. Fazer os testes, né? Toda... Toda... A maioria das fotos que eu vou colocar aqui. São testes do dia a dia que eu tô fazendo. Guardando esses dados aí. Pra eu falar pra vocês. Beleza? Tão indo aqui. Tão indo aqui. Na... Numa serra que tem aqui perto do... Bora, senhor. Bora, senhor. Bora, gente. Ó. Precisei. Ó, vai. O torque é instantâneo, mano. Não tem como. É muito bom. É uma serra que tem aqui no interior. Eu vou botar... As fotos estão aí no Instagram. Arroba o meu GostoRN. Eu sempre faço um story do passeio. E as fotos eu boto esse story e deixo o salvo lá. Beleza? Valeu, galera. Obrigado por acompanhar o canal. Estamos voltando aí com força total. Clica no gostei se você gostou. Se inscreve no canal. Só chama. Valeu!